O meu louvor é fruto do meu amor por Ti, Jesus, de lábios que confessam o Teu nome. Olá, tudo bem? Aqui é o William Silva, hoje trazendo o tutorial da música Meu louvor é fruto do cantor Azaf Borba, ok? Bom, música com bastante acorde, bem antiga, mas bem bonita também. E para você que quer evoluir um pouquinho nos acordes, está cansado de tocar música com quatro acordes, eis aí um desafio aí, não é difícil, tá? Um pouquinho de treino, você consegue, tá bom? Antes da gente partir para o tutorial, lembre-se de se inscrever no canal, ativar o bendito do sininho que lasca nós, tá? E deixe seu like aí, comenta de onde você está assistindo esse tutorial. Se você já ouviu essa música na igreja, esse louvor na igreja, comenta aí, tá bom? E lembra aí que a cifra está na descrição, está aqui abaixo, tá? Tem um monte de coisa escrita e tem a cifra lá para você baixar, beleza? Beleza? Bom, a música está em Ré menor, tá? Introdução. Ré menor. Ré menor com baixo em Dó, ok? Sol menor com sétima, você pode fazer aqui, ou pode fazer aqui, tá? Aí vai depender das suas habilidades. E Lá com sétima. Ré menor, Ré menor com baixo em Dó, Sol menor, Lá com sétima. Dois tempos para cada acorde. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Entra cantando o meu louvor Ré menor É fruto Ré menor com baixo em dó Sol menor com sétima do meu amor Lá com sétima Por ti Jesus Ré menor Lábios, de lábios Que confessam, Ré menor com baixo em dó Si bemol com sétima maior O seu nome E lá com sétima Esse si bemol Fiz ele aqui, olha que interessante A gente poderia fazer aqui O normal é fazer aqui Só que aqui Fica mais confortável Então tem alguns macetes Então ficou O meu louvor é fruto Do meu amor Por ti Jesus De lábios Que confessam O teu nome Tá vendo? Errei o acorde, né? Depois do teu nome aqui Era sol menor com sétima e dó Vamos de novo Meu louvor é fruto Do meu amor Por ti Jesus De lábios Que confessam O teu nome Aí agora Vai vir um 2, 5, 1 Pra cair em fá Então vai ser um sol menor E um dó E um dó Então ó De lábios Que confessam O teu nome Aí eu ia fazer Tá vendo aí? Isso aqui é um encadeamento Tá? Que é pra você Não ficar fazendo salto Né? Então ó Você vem aqui Beleza? Então ficou aqui Tá vendo? Ó a ideia do encadeamento Aí encadeou aqui Tá? Essa questão de encadeamento Ela se encontra Dentro do curso Lá mais explicado Beleza? Link aí na descrição Então você fez essa primeira parte Tá? O meu louvor é fruto Vou repetir aqui Pra finalizar Do meu amor Por ti Jesus De lábios Que confessam O seu nome Encadeou? Agora vai Pro fá com sétima maior É fruto De tua graça Então ó Fá com sétima maior Si bemol com sétima maior Tá? Aí vai vir agora Aqui um mi meio diminuto Um mi menor Com sétima quinta bemol E um lá com sétima Tá vendo que eu tô encadeando? Beleza? Essa parte vai ficar É fruto de tua graça E da paz que encontro em ti Beleza? Então ó É fruto de tua graça E da paz que encontro em ti Volta pro ré menor E do teu espírito Ré menor com baixo em dó Que habita em mim Si bemol com sétima maior Lá sus4 E lá E aí volta pro ré menor Que habita em mim E aí a gente vai fazer aqui Um dó com baixo em ré Tá? Então vai fazer assim ó E do teu espírito Que habita em mim Que habita em mim Aí ó Aqui ó Aí daqui você volta O meu louvor É fruto Tô cantando aqui Mas eu acho que vou levar A bomba do YouTube Meu amor Por ti Jesus De lábios que confessam O seu nome Aí de novo Repete igual né É Cadê? Fruto de tua graça Tarará Tarará Tudo repete tá? E do teu espírito Que habita em mim Que habita em mim Agora vai ser ré com quarta em ré Tá? Então ó E a segunda vez O teu espírito Que habita em mim Que habita em mim Ó Ré com quarta Beleza? Aí agora a gente vai Pra outra parte Tá? Música pequenininha Suave de tocar Vamos lá? Ó Agora vai ser sol menor Dó Fá com sétima maior Si bemol Si bemol Com sétima maior Tá? Vai ser repetido Essa sequência Duas vezes Tá? Ainda que as trevas Venham Mi cercar Viu? Aí de novo Sol menor Ainda Que os montes Dó Fá com sétima maior Sabem Sobre mim Si bemol Com sétima maior Agora vai vir de novo Aquele Mi meio diminuto Mi menor Com sétima E quinta bemol Seus lábios Meus lábios Não Tá vendo? Meus lábios Mi menor Com quinta bemol Não Não Lá maior Se fecharão Ré menor Ré menor Com dó Si bemol Com sétima maior Para sempre E Lá com quarta De Ti Lá Ló Vá Tá? Ré menor E dó Com baixinho Ré De novo A mesma sequência De acordes Só que muda um pouco A letra, né? Ainda Que os homens Tá? Sol menor Dó Se levantem Contra mim De novo Sol menor Ainda Que cadeias Dó Venham Fá com sétima maior Mi prender Si bemol Com sétima maior De novo Mi menor Com sétima e quinta bemol Meus lábios Tá? É... Cadê? Não Lá maior Se fecharão Ré menor Ré menor Ré menor Com dó Para sempre Si bemol Com sétima maior E Lá com quarta De Ti Lá Ló Vá Aí só acabar Aqui, ó Então Ré menor Para acabar Ré menor Com dó Si bemol Com sétima maior Lá E termina E termina em Ré Tá? Tá? Então, ó Vou dar uma cantarolada aqui Para vocês pegarem o final Ó Ainda que os homens se levantem contra mim, ainda que cadeiras venham me prender, Meus lábios não se fecharão, pra sempre hei de te ilusar, beleza, facinho, gente? Ok? Gente, é uma música muito bonita, tá? Talvez muitos de vocês não conheçam, mas vale a pena o esforço aí, tá? Pra vocês tentarem tocar ela, tá bom? Esse aqui eu peguei com base numa versão de voz e violão que eu achei, tá? Que é bem parecido com o original, né? Que o original é muito antigo, aí tinha uma versão um pouquinho mais nova, No mesmo tom do original, então aproveitei e usei ela, tá? É isso aí, tá? Fico esperando vocês então lá no curso, quem for aluno aí e quiser encarar esse desafio aqui, Vai gostar de tocar essa música aqui, porque apesar de ter bastante acordes, ela é bem tranquila de tocar, tá bom? Um abraço pra vocês, Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo, hein? Tchau!